Estamos na Rua 9, no Parque Ideal. Repare a situação dessa rua, o calçamento, a trepidação. E quem está numa cadeira de rodas não tem como andar nessa rua aqui. Deixa eu falar com o Batista aqui, ele que trabalha, mora aqui perto. E é a situação difícil, né? É muito difícil e eu me sensibilizei por essas pessoas que... Às vezes alguém quer dar um passeio na rua com o seu cadeirante e não tem como, porque o calçamento não tem condição de andar numa cadeira de rodas. Deixa eu falar com ela aqui, rapaz. É um sofrimento muito grande por causa do calçamento, não é? É. É horrível aqui pra mim. Eu quero a falta agora. Urgente. Eu sou mais sofridora daqui, sou eu. Estou aqui dentro de rodas, perto de marido, e aí perto de uma perna. E eu quero a falta agora, descansar no Paraná todo. A senhora mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui desde 86. Bem, gente, por causa desse asfalto vagabundo, asfalto não, calçamento vagabundo, é que a dona Lina não pode sair de casa pra dar um passeio. É uma situação complicada. Dona Lina, fica difícil pra senhora, não é? É. A senhora mora aqui há quanto tempo? Eu faz muito tempo. Muito tempo, né? Trinta anos, né? Agora me diga uma coisa, o calçamento só nunca passeou por aí não, porque não tem condição, né? É, não tem condição, não. Ela fica mais em casa, né? É difícil até pra mim também, que eu tenho um problema nos ossos, hein, andar nesse calçamento. Quer dizer, é complicado, né? É complicado, a gente tem que andar pelas calçadas. Aí, rapaz, é o retrato da falta de compromisso para com o povo aqui do Parque Ideal. É uma situação realmente lamentável. Só quem está numa cadeira de rodas é que sabe o quanto sofre. Então fica aí o nosso recado e a certeza de que alguma explicação convincente seja dada a essa população aqui. Porque o pessoal reclama que só tem asfalto aqui onde passa o ônibus. Quer dizer, e as pessoas aqui pagam seus impostos, são pessoas que precisam do mínimo de respeito. Infelizmente, é uma situação complicada. A gente fica realmente contristado, de coração partido, quando vê uma pessoa numa cadeira de roda impossibilitava de fazer o seu passeio. É o nosso recado. É o nosso recado.